Senhor Presidente, senhores vereadores, companheiros aqui presentes, nosso bom dia em nome de todos os professores. A nossa vinda aqui, todos estão sabendo, graças a Deus a gente está tendo o apoio legislativo, mas viemos aqui mais uma vez reforçar esse apoio, pedir esse apoio. Como já foi dito, nós não estamos com a questão partidária, a questão é que é o trabalhador de Solonópolis, o servidor, o professor que trabalhou no mês de dezembro de 2012 e que não recebeu. Esse pão, essa água, essa luz que você deixou de pagar, foi nosso suor que nós deixamos de receber. Então nós sabemos que foi pedido um acordo, procuramos, fizemos uma baixa assinada, dando-nos o prazo que foi nos pedindo para que houvesse realmente, como se diz, organizasse o orçamento do nosso município para que pudéssemos pagar. Foi feita uma proposta de pagar apenas 60%, abrimos mão dos 100% para receber os 60% e quando chegou o dia de recebermos o dinheiro que disseram que está no banco, nós chegamos e no dia nada, fomos feitos de palhaços, fomos desrespeitados. Não só nós, mas a cada aluno, cada pai, cada mãe, que sabe o quanto que nós trabalhamos e, vamos dizer assim, e valorizamos a educação de Solonópolis. Por isso é que hoje nós fazemos uso dessa tribuna, para pedir também o apoio da comunidade, não só do Legislativo, para que a comunidade também possa nos apoiar, porque a educação é o servidor público de Solonópolis que está sendo desrespeitado. E nós fizemos uma baixa assinada que teve 260 assinaturas, entregamos ao Ministério Público, foi dado os três meses, como já falei para vocês. E agora, no último dia 30, o nosso gestor municipal, que é nosso, nós somos de Solonópolis também, é o prefeito de todos, ele foi, se antecipou a cada um de nós e procurou, pedindo mais tempo, pedindo para deixar para janeiro de 2014. Aí eu pergunto a cada um de vocês, se não foi possível pagar agora, apenas uma secretaria, pagar 60%, vai ser possível pagar todas as secretarias a partir de janeiro de 2014. Por isso que nós estamos aqui, como categoria organizada, representando os servidores, porque nós sabemos que se for dado mais prazo, será um prazo que não vai ser cumprido. Vai ser mais uma vez, vai ser descumprido o prazo. Então nós não aceitamos, não fazemos acordo, o que nós queremos é receber o nosso dinheiro, que foi trabalhado, é um direito nosso, de quem trabalhou. A gente até costuma dizer que nós temos um sonho, o Solonópolis, está se tornando um sonho, que quando uma gestão saia, que entrega o poder para outra, independente de que seja a coligação, que possa honrar os compromissos deixados, que possa respeitar o povo que votou e o que não votou também, porque nós somos trabalhadores de Solonópolis. Eu vou ler para vocês alguns trechos, do acordo que foi firmado, que venceu no último dia 30, que é o termo de ajustamento de condutas. Ao 19 de agosto de 2013, na promotoria da justiça de Solonópolis, em que figura um lado o Ministério Público de Solonópolis, do oravão do Ceará, por intermédio do promotor de justiça titular de Solonópolis, denominado comprometimento, e do outro lado a Prefeitura de Solonópolis, por intermédio do senhor prefeito municipal, senhor José López, do Nogueira Pinheiro, do oravão denominado compromissário, celebra este compromisso de ajustamento de suas condutas, que nos diz o seguinte, Cláudio 1º. O compromissário assume a obrigação de fazer, consistente em efetuar o pagamento dos salários atrasados de todos os funcionários públicos municipais de Solonópolis, referente ao mês de dezembro de 2012. Cláudio 2º. Considerando que o notante devido é elevado, que a receita é muito ruim, se não suporta o pagamento imediato e sob sua totalidade, o compromissário irá realizar o pagamento em quatro parcelas, iniciando na sua folha do mês de agosto de 2013, sendo que em setembro de 2013, e assim sucessivamente em fevereiro de 2014, em abril de 2014 e maio de 2014. Cláudio 3º. O formato parcelado dá-se a considerar as secretarias municipais, de forma que na primeira parcela serão contemplados os servidores da secretaria no patamar de 60% do valor em atraso, sendo pago no mês de setembro de 2013. Na segunda parcela, os servidores da secretaria de saúde, primeiro da educação, na segunda da saúde, também o patamar de 60% do valor em atraso, sendo pago no mês de fevereiro de 2014. Na terceira parcela, os servidores da demais secretarias, não sendo mencionados na primeira e na segunda parcela, sendo pago no mês de abril de 2014. Na quarta parcela, o valor residual referente aos servidores da secretaria da educação e saúde, ou seja, os 40% restantes de cada secretaria, sendo pago até o mês de maio de 2014. Cláudio 4º. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas, o compromissário ficará sujeito ao pagamento de multa diário no valor de R$ 1.000,00 até o adiamento total da obrigação, independentemente da execução da obrigação de fazer, não impedindo o ajustamento de cada ação cabida, valor a ser referido em favor do fundo de direitos de uso. Cláudio 5º. O não pagamento da multa implica em sua cobrança pelo Ministério Público, com correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante devido, inclusive com o bloqueio de contas municipais. Cláudio 6º. Esse compromisso produzirá efeitos legais a partir da celebração e terá eficácio de título executivo, estrangeiro, ex-judicial, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 6º, da Lei nº 7.347, de barra 85, e no artigo 585, inciso 7º do Código do Processo Civil. Cláudio 7º e o último diz o seguinte, verificado a qualquer tempo que existe dotação documentária, ou saldo em qualquer desconto corrente da Prefeitura de Sobre Novo, em saldo suficiente, não havendo compromisso de outras despesas, o compromisso deverá antecipar, se eu quiser essa terra, antecipar vagamente todas as outras secretarias. Aí o que eu, a gente veio aqui pedir para vocês, não temos mais como dar mais prazo, não temos mais como fazer a coisa, não podemos esperar mais. A nossa vida aqui é para isso, para que o Legislativo possa nos apoiar, a comunidade também, cada um de nós como categoria também, possa unir, dar as mãos, não estamos parando a educação de solo nobre, trabalhamos. Hoje, cada professor foi para a sua sala de aula, deu aula até a hora de vir para cá, então não é falta de compromisso, não é falta de vontade de trabalhar não, é lutar por os nossos direitos. E nós estamos, mais uma vez, fazendo o abaixo-assinado, já que o promotor deu mais, concedeu uma semana, para que o gestor reunisse 100% dos trabalhadores e servidores da educação, e que a partir daí ele tomaria uma outra posição. Como nós sabemos, que esses 100% não serão reunidos, e que dar prazo também não vai ser cumprido. Por isso é que nós estamos fazendo, mais uma vez, o abaixo-assinado, para que cada um de vocês possa externar o apoio ao recebimento do mês de dezembro de 2012, e não há mais, e não em janeiro de 2014, como está sendo feita a nova proposta por um gestor. Outra coisa que nós gostaríamos de deixar clara aqui, é que nós estamos aqui com os representantes de todos os distritos. Podemos estar os 100% representados aqui, mas nós temos de Assunção, nós temos do Cangati, São José, da Pasta, todos estão aqui. E também a sede. Não só o professor e o servidor. Então, meus colegas, professores e servidores, senhores vereadores, nós precisamos ter aqui uma decisão. Nós sabemos que o município pode estar e ter o tempo para se organizar, seu orçamento. Nós precisamos ter em nossa mente que se nós dermos mais espaço para a conversação, para ser acordado mais alguma proposta, o servidor vai ficar no prejuízo, que nós estamos no prejuízo. Não é a primeira vez que isso acontece em sala nova, infelizmente. E é por isso que nós podemos continuar fazendo de conta que nosso suor, que nosso trabalho não vale a pena, que nosso trabalho não é nada sermos desrespeitados. Nós precisamos também, a partir de agora, sair daqui com a certeza, de que em cada escola nós iremos visitar. Na quinta-feira, nós precisamos fazer uma caminhada na nossa rua, passar de porta em porta, fazer um pão para o corpo, mostrar para a comunidade o nosso envolvimento, a nossa união, a nossa força. Nós somos a educação de solo nobre, somos trabalhadores da educação de solo nobre e não podemos aceitar que a educação de solo nobre e seus trabalhadores sejam, mais uma vez, desrespeitados, feitos de moleque, para o banco, ouvir muita gente dizer que eu passei o cartão e não tinha nada. Liguei e disseram que o dinheiro estava na conta. Então nós não podemos mais deixar que esse tipo de engano, de agir com mal-fé, fazer o povo de otário, aconteça e a gente não faça nada. Se nós somos os educadores, nossos jovens, das nossas crianças, que estamos todos os dias na sala de aula dizendo que vale a pena acreditar em uma democracia, que vale a pena trabalhar, que vale a pena ser honestos, que nós temos orgulho de ser professor, jamais poderemos aceitar sermos tratados como moleques, que foi o que nós fomos agora, desrespeitados. Então nós, a partir de agora, nós vamos começar a nossa luta, esperamos contar com cada um dos senhores legisladores, mesmo que nós não estamos aqui com nenhuma questão partidária, nós somos educadores, nós somos professores, nós somos servidores de municípios, funcionários de uma empresa chamada Prefeitura e que estamos aqui para fazer o melhor possível do nosso trabalho. Então assim, não sei meus colegas, se dê o recado, até porque a gente fica muito indignada, mas espero que a gente realmente possa ter dado o recado, que a gente possa sair daqui com a certeza de que contaremos com o apoio de cada um dos senhores. A gente chamava o colega Filipe, também representante da nossa categoria, para que pudessem vir aqui e juntos encerrarmos e agradecer desde já, parabenizar cada um de vocês, vereadores, por seu dia, o Ambalo, que também trabalha com o Salmanente, com o Salmanólogo, tem que parte desapercebida, que parte esquecida, mas cada um de vocês também tem o seu valor e tem trabalhado pelo nosso município. Que Deus nos abençoe que vocês continuem fazendo um bom trabalho. e aí Obrigado.